Vamos começar a massa da nossa pizza. Aqui eu tenho um ovo. Já vamos misturar um ovo. Vamos acrescentar duas colheres de sopa de óleo. Se você tiver o óleo de coco, você pode pôr óleo de coco. Ou azeite também. Vamos acrescentar aqui meia colher de sopa. Na verdade eu coloquei uma colher de sopa bem rasinha de açúcar, mas você pode pôr meia. Coloquei uma. Um pouquinho de sal, menos de meia colher. Uma pitadinha, um pouquinho, só pra dar gosto. Vou acrescentar a farinha de trigo. Uma xícara. Essa aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Uma xícara de chá. Essa xícara é de 200 ml, que é o que eu uso nas minhas receitinhas. E meia xícara de leite. Você pode usar a água também. E vamos misturar tudinho agora. E por último a gente vai acrescentar o fermento em pó. Deixa eu misturar aqui. Vou dar uma pausadinha pra misturar, pra não ficar longo, tá gente? Olha gente, já misturei. Deu um pouquinho de trabalho, viu? Ficou cheia daquelas bolinhas. Demorei até um pouquinho pra bater. Deixa eu agora, vamos colocar o fermento. Deixa eu pegar aqui. Ó, fermento, mais ou menos meia colher de sopa de fermento em pó. Esse fermentinho que a gente usa pra... pro bolo. Eu vou mexer aqui, vou misturar. Nossa, a massinha fica muito boa, viu? É rápida, prática. Ó a nossa forminha. Vamos colocar aqui. Ó, agora a gente vai espalhando. Pra ficar bem bonitinha aqui, né? E vamos levar no forno. Eu deixo aqui em casa uns 10 minutinhos. Aí depois a gente coloca o recheio. O molhinho, né? O recheio. Gente, deixa eu falar pra vocês. Não esquece de curtir, tá? Curte aí meus vídeos, comenta, compartilha, tá? Que isso ajuda bastante o canal. Já arrumei aqui. Depois eu mostro pra vocês, tá? Quando eu tirar do forno, a gente pôr o recheio, que o recheio da sua preferência. Olha. Viu? Tô espalhadinho. Agora eu vou colocar no forno, tá? Olha só. Já tirei do forno, está prontinho. Aqui, ó, já tô colocando o molho, que já tava pronto. Agora vamos pôr a mussarela. Você pode pôr o queijo da sua preferência, tá? Recheio da sua preferência. Vou terminar de colocar, gente. Já mostro. Peraí. Pronto. Agora, já coloquei o queijo. Vou acrescentar a linguiça calabresa, tá, gente? Ó, tá ficando bonita. Agora vamos acrescentar uns tomatinhos pra finalizar e levar ao forno por aproximadamente uns 10 minutinhos, né? Olha, gente, que linda. Já ficou pronta. Prontinho. Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Prontinho.